Já pode ficar pelada, não rebora Se a casa tá bagunçada Se tá travada no meu som ela destraga Tô senta na pica que eu sei que tu aguenta Tô senta na pica que vai encaixando na piroca Tô filha das putas de tua casa tá daqui vai encaixando na piroca Vai encaixando na piroca Pô, eu vi isso também Atenção que eu já beque Agora vai Vai toma Vai toma Vai toma Tô possuído agora Vai toma Vai toma Vai toma Evoquei mamonas assassinas Evoquei They see me rollin', they hatin', patrolin' and tryna kiss me rand-dirty 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 It's rolling It's raining Or mentioned Yeah but Alright Atenção P thick in myelié Evoquei a Mát�as a Palabra é o Mátrican